Ó, se no grupo B, a quantidade de fumantes for igual a 20% do total de pessoas do grupo, né, o total do grupo, e a quantidade de ex-fumantes, ó, ex-fumantes, for igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes. Então, olha só, os ex-fumantes são 30% dos fumantes, tá legal, desse grupo? Então, escolhendo-se aleatoriamente o indivíduo desse grupo, a probabilidade de ele não pertencer ao conjunto de fumantes, nem ao de ex-fumantes, será inferior a 70%. Aí você já começa a tremer, né, meus, probabilidade. Como é que eu faço, Renato? Tem aqui comigo. Vamos lá. Volta no texto pra você não ficar perdido. Grupo B, tá aqui. B, aquele, ó, deixa eu apagar aqui, tá? Você faz, deixa isso tudo anotado. Vamos voltar. Uma população de mil pessoas acima de 60 anos de idade foi dividido em seguintes dois grupos. A, aqueles que sofreram infarto, totalizando 400. E B, o que interessa é o B, aqueles que nunca sofreram infarto, totalizando 600. Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética, ou fubante, ou ambos. Tem interseção. A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos. Fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram. Não fumantes. Beleza. Sabendo disso, vamos lá. Vou deixar a sublhada aqui, o que a gente fez. É importante a gente saber disso? Por que é importante da gente saber disso daí, galera? Porque assim a gente consegue chegar ao nosso resultado lindo. Vamos lá? Escolhendo a probabilidade de ele não pertencer ao conjunto de fumantes e indivíduos fumantes. Ele está pedindo, na real, quem é não fumante. A probabilidade, ele está pedindo, na real, a probabilidade do cara ser não fumante. Tá legal? Então vem aqui comigo. Presta atenção numa coisa. Primeira coisa, não precisa se estressar. Você tem lá o total de 600. De repente, a primeira coisa que passa na tua mente é ir calculando 20% e tudo mais. Para, filho. Probabilidade, você tem que ter na mente que é o que eu quero sobre o total. Só que probabilidade é porcentagem. Então, se ele já me deu em porcentagem, já é a probabilidade. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, fumantes é 20%, ok? Ex-fumantes é 30% dos fumantes. Ou seja, olha para cá. 30% de 20%, correto? É 30% de 20%. Esses são os ex-fumantes. 30% de 20%, ok? Pessoal, como é que a gente faz para achar porcentagem de porcentagem? É muito simples. Você pode fazer de várias formas. No método MPP, a gente fala o quê? Você multiplica os números. 30 vezes 20, 600. Correto? E aí, depois você esquece. Sempre vai esquecer o último número. E contar quantas bolinhas da porcentagem sobraram. Quantas bolinhas da porcentagem sobraram? Então, é só você voltar duas casas. Então, 30% de 20% é 6%. Tudo bem? Então, de novo aqui. Como é que você faz para achar porcentagem de porcentagem? Você multiplica. Deu 600. Agora, você esconde aqui e volta duas casas. São duas bolinhas que sobraram. Sempre você vai esconder o último número. E vai contar quantas bolinhas sobraram. Aqui sobraram duas. Se tivesse outro, sobraria um 4. Eu voltaria quatro casas. E assim vai, tá? Então, 6% são ex-fumantes, tá? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Ver ali a galera que não é fumante. Quem não é fumante, né? Pô, pensa comigo. Está tudo em percentual. O total é 100%, ok? O total é 100%. Então, para eu achar a galera que é ex-fumante, eu vou pegar 100%, menos 20, menos 6. Essa é a galera que não é fumante, correto? O total é 100%. 20% é fumante, 6% é ex-fumante. Então, 100, menos 20, menos 6 vai dar. 100, menos 20, 80. Menos 6 dá 74%, ok? Então, os não fumantes são... Os não fumantes são 74%, ok? Agora, o que ele pediu, gente? Ele pediu, ele falou que se você escolher alguém, a probabilidade do cara não ser fumante, no grupo B, é inferior a 70%. Gente, você às vezes fica, ah, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. Só que se já está em porcentagem, já é a probabilidade. Então, galera, qual é a probabilidade de não ser fumante? 74%. Agora, é só eu comparar para ver se é menor que 70%. Tudo bem? CESP, sempre. Você vai armar a questão, vai fazer a conta, e aí você vai ver a resposta, se é sim ou não. Se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item está errado, tá legal? Como assim, Renato? Vamos lá. 74% é menor que 70%? Gente, não. Não, é maior. Então, o item está errado, é isso. Show de bola aí. Tranquilo. Maravilha aí. Sensacional. Então, o item, nosso item está errado. Por quê? 74% não é menor que 70%. Maravilha? 98%. Obrigado.